Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos chegando, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 13 de maio de 2019, sou o Rio Fagonde, se liga aí. Gente, Sérgio Moro tem sido atacado esses últimos dias por conta do negócio do STF que o Bolsonaro falou, né? Pois é, mas Sérgio Moro tem uma carta na manga que a esquerda não esperava e tem relação justamente com o pacote anticrime e o STF. Eu quero ver qual vai ser a atitude da esquerda nessa saia justa. Olha, Sérgio Moro é um cara inteligentíssimo, viu? O cara fez uma sacada muito boa. Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like aí e vamos à matéria, gente. Caramba, essa daqui foi... Não é outro tsunami do Bolsonaro ainda, mas o cara colocou a esquerda numa posição que tá difícil pra ela agora, viu? Ó só. Moro é uma figura tão correta que incluiu no pacote anticrime cláusula que o impede de ir para o STF. Essa é a jogadinha. Essa é a jogadinha. Ele colocou uma cláusula lá no pacote anticrime que impede ele de ir para o STF. Só que tem um detalhe, gente. Só que tem um detalhe. Se liga. Olha só isso. A mídia divulga que Bolsonaro estaria enfraquecendo Sérgio Moro ao declarar com tanta antecedência a intenção de indicá-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Algumas considerações. Primeiro, não é nenhuma surpresa essa indicação. Então não estragou estratégia alguma. Nem causou impacto. Bom, por quê? Porque todo mundo sabe disso. Antes de Bolsonaro ser eleito a presidente da república, nós já cogitávamos a possibilidade de Sérgio Moro ir para o STF. Quem não cogitava isso? Ou melhor, quem não desejava isso? Quem votou em Bolsonaro já votou com essa ideia de Sérgio Moro no STF. Inclusive, até antes de Bolsonaro se candidatar, ainda na época lá em 2017, nós já olhávamos para Sérgio Moro com a intenção que ele um dia fosse. Nós não tínhamos esperança, mas nós queríamos que um dia ele fosse para o STF. Então isso não é nada mais, nada menos. Isso não causa impacto. Isso não causa nenhum problema. Porque já é uma coisa que todo mundo esperava. Foi uma das razões que nós votamos no Bolsonaro. Então a mídia tenta distorcer as coisas. Ah, porque enfraqueceu. Impacto em quem, carapada? Só se for na galera da corrupção, né? Aí sim causou impacto. Segundo, Bolsonaro tem o poder de apenas indicar a uma sabatina no Senado com todos os indicados. E sabendo que a maioria tem pavor do juiz Moro a ponto de tirar o coafe das mãos dele por receio das investigações financeiras, imagine se seria fácil aprová-lo como ministro. Né? Seria fácil? Vocês acham? Claro que não, né? Agora, aqui é que tá a sacada, gente. Aqui é que tá a sacada do Sérgio Moro. Mas, continua. Terceiro, no pacote anticrime apresentado por Moro, há uma cláusula que impede que uma pessoa que tenha ocupado um cargo no governo nos últimos quatro anos seja indicado ao STF. Assim como aconteceu com Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça de Temer. E foi elevada ao cargo de ministro do STF. Não, presta atenção aqui. Vocês entenderam a sacadinha agora? Ó, Bolsonaro falou que vai mandar ele pro STF. Mas tem um pacote anticrime que ninguém quer aprovar. Lógico, tudo corrupto. Agora, dentro do pacote, do pacote anticrime, tem uma cláusula que impede ele de, nos próximos quatro anos, ir pra o STF. E aí é que tá o X da questão. Presta atenção. Ou seja, o próprio juiz Sérgio Moro criou um gatilho no pacote para que ele seja aprovado. O que Bolsonaro fez apenas acioná-lo. Ou aprova o pacote, ou Moro concorre à vaga do STF. Ele está disposto a abrir mão do seu cargo no Supremo para que o pacote passe. Gente, vocês entenderam a sacada do Sérgio Moro? Falou, não, peraí. Eu quero aprovar um pacote anticrime. Foi uma sacada muito boa, gente. Ele coloca lá. Ele sabe que todo mundo... Ó, vocês viram pela questão do Coaf. Os caras se endoidaram, enlouqueceram, ficaram, viraram-se no Jiraya, no Ninja, no Jaspio, no Batman. Tudo agoniado porque o Coaf foi pra mão do Sérgio Moro. Todo mundo ficou louco. Falou, não, pelo amor, vão descobrir as minhas... É, vão descobrir as minhas contas nas Ilhas Caius, mano. Ah, na Suíça também. Ah, nas Bahamas. Bom, e aí todo mundo foi lá e tirou o obrigado. Tiraram o cofre das mãos do Sérgio Moro, todo mundo com medo. Aí surgiu essa história do STF. Bom, todo mundo já ficou apreensível. A história do pacote anticrime, bom, já vem, ó, há um tempo que o pessoal vem moendo, se segurando, tentando tirar... O que o cara fez? O que o Moro fez? Não, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma causa dentro do pacote anticrime. E aí vocês escolhem. Ou eu no STF ou o pacote anticrime aprovado. Se aprovar o pacote anticrime, o Moro não vai pro STF. Não pode. Né, 2020... É 2020 agora, né, se me for na memória, vai ter uma vaga. O Moro não vai poder ir. Mas se não aprovarem o pacote anticrime, o Moro vai. E aí fica a pergunta. O que é pior pra eles? O pacote anticrime ou o Moro no STF? Decidam-se. Gente, foi uma sacada muito boa do Sérgio Moro, gente. Colocou os caras, né... Quer dizer, de todos os jeitos... Não importa que jeito eles façam. De um jeito ou de outro, o Moro, ele vai aplicar a justiça. Se ele for pro STF, a coisa melhora pra gente lá em cima. Se o pacote anticrime for aprovado, o Brasil muda e muda muito. Né? Colarinho branco não vai ter mais privilégio. Corrupção vai deixar de ser crime, né... Favorecido. E outras cositas mais. Por aí. Né? Então, quer dizer, tá ali. A violência vai ser combatida com mais rigor. Né? O cidadão de bem vai ter direito à defesa. E por aí vai. Então, né... Os trâmites vão andar mais rápidos, as coisas... Então, veja só. Dos dois lados, o Brasil ganha. A questão é... Dos dois lados, a esquerda perde. Agora, qual é a pancada maior, né? Qual pancada eles querem evitar? Sérgio Moro no STF ou pacote anticrime? Os dois vão pegar no pescoço da ladroagem. Agora, o problema é eles avaliarem qual dos dois dói menos, né? Cara, foi uma sacada muito boa. Ó, se aprovar o pacote anticrime, eu não posso subir pro STF. Mas vocês estão livres de mim. Hum... Se vocês não aprovarem o pacote anticrime, eu sento lá na cadeirinha. E aí, ó... Chumbo do... Gente, imagina... Esse cara na Lava Jato, como o juiz já fez um estrago na roubalheira... Você imagina esse camarada lá no STF. Aí é corrupto pulendo pelo ladrão, gente. Fugindo pelo ladrão. Ó, até rim... Apesar que ladrão é só aquela aberturazinha... Mas concordou, deu uma certa, né? Deu uma certa... Corrupto, bandido, pulando pro ladrão. Enfim, veja pra lá. Canal Brasil Notícias trazendo pra você a estratégia de Moro é ferrada, amigo. Moro é o cara, gente. Olha, isso... Isso é que é uma estratégia bem feita. Não é uma barganha do toma lá, dá cá. É o que é melhor pro Brasil. As duas coisas favorecem o Brasil. Vocês escolhem. As duas coisas prejudicam vocês. Vocês é quem escolhe. Ou uma ou outra. Não tem pra onde correr. Ou faz uma ou é outra. Não tem. Se não aprovar, eu subo. Se aprovar, eu fico aqui. Mas a lapada come do mesmo jeito. Então tá aí. Sérgio Moro sempre... Cara, é o Moro. É o Moro. Fui.